E aí clã, Chordel aqui de novo, hoje a gente tá vindo com o Valfares, Metroidvania Heavy Metal aí pra multiplataformas, né, pra PC, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch A gente ganhou o Valfares aí do próprio desenvolvedor, a gente ficou até surpreso de ter ganho aqui, nosso canal está crescendo parece E vamos lá gente, a gente vai jogar a parte tutorial e a primeira área Em um recanto longínquo do espaço, a nave solitária Wolfship atravessa o vazio Ah que massa aí, zoom, ponto forte aí, opa, hiperespaço desativado, preparando a aproximação final a Valfares, hora de acordar, Terion Não está acordado, até no vazio, o sono me escapa Recate, execute uma voedura de traços primários em Valfares Iniciando varreduras no sinal primário detectado, parece estar em êxtase A varredura também mostra um número considerável de formas de vida Esperando que Vrol esteja lá embaixo, é hora de meu pai pagar pelos seus crimes, eita Valfares é o planeta Eu tenho o visual de Valfares, executa as verificações finais para inserção Trajetória é bloqueada, sistemas de armas em espera, piloto automático ligado Alternar para o Vrol, estou à vontade de entrar com tudo O chip, pronta para inserção, vou transferir para a estrutura principal de Valfares, para que possamos manter contato Ok, vamos nós Olha lá, ligou o turbo A trilha sonora desse jogo é muito boa Sensacional, nada Não lembro já Boa aterrissagem Suas habilidades atrairão atenção, múltiplas formas de vida estão se aproximando pela sua posição Hora de trabalhar, muito bem Nosso personagem tem uma espada Ele atira E é isso É um Metroidvania, então A gente tem Vários Várias formas de Melhorar o personagem Extremamente difícil Tem os coraçõezinhos Tem os coraçõezinhos Quando a gente perde HP, a gente pega um coração Não só de tiros a gente morre, a gente morre de contato também Os bichos já estão Arrebentando a gente E a gente também tem Esse escudinho Bom Já foi bem desejado Vai aparecer um estilo de arte interessante E a gente pega o primeiro save A gente pega o primeiro save A tira também direcionada Extremamente bruto A sangue está tudo que é nada Segundo save A gente já passou a parte de Ensino Se está arrebentando é tudo Outra explosão Talvez A gente não tenha passado exatamente A área Que ensina as coisas Mas tudo bem Talvez aqui seja o momento As plataformas exigem As plataformas exigem Muita coisa secreta nesse jogo Infelizmente não era o caso Não sei qual que é o propósito Achamos uma parte secreta Mas não faz muito sentido Faz parte Muito bem A gente Fazemos o chefe Devotando os cães Devotando todos os cães Já vamos subir Um coraçãozinho escondidinho Sonora frenética A gente apanha Levemente os controles É meio esquisito Os controles no computador Beleza Beleza A gente contra a mulher da nave Aqui Vemos o Hellrath Nem fiz o Hellrath O suficiente Umas cavernas azuis Carregam uma barra de energia E a gente pode usar Esse canhal A pistola pode usar A qualquer momento Já chega na parte Mais enjoada Uma fase base Encontramos o metal de sangue E o metal de sangue Os pontos de educação Para aprimorar Olha A gente pode aprimorar As coisas Aparentemente Não conseguiria aprimorar Nada Talvez a gente não esteja sabendo jogar O que acontece Prefiro a espadinha Do que os outros Os outros itens A busca é sensacional Pegamos mais um metal de sangue Dois metais de sangue Já caí de prima Ninho de aranha Ninho de aranha Salvar Segurar Vamos ver se a gente consegue aprimorar Alguma coisa Mas não Preciso de três Conseguimos Aê Metal de sangue Só que o negócio Para aprimorar Fica ali em cima Imensa Energia Vamos pegar Essa aí Tá tudo certo Beleza Já chegamos No primeiro obstáculo Os torços estão bloqueando O caminho De todo um item Para ligar Esse trem Secreto Acho que tem um secreto Pegamos um metal de sangue Ou dois metais de sangue Sinceramente Não sei Mas Vamos explorando Encontramos mais um ídolo Para aprimorar o Hellbreath Poder aumentado Sim I seek power Vixe Um tomando Já foi Tomando É demais De uma aranha Dessa Tudo bem Tudo bem E levantados Sempre Prestando atenção No cenário Para Encontrar os secretos Temos mais Encontramos mais um ídolo Bastado Espada Desajeitada Mas imensamente Poderosa Já equipou Um metal de sangue Sucesso Sucesso Não temos o material necessário Bastarda Mais ou menos Três itens Para cada aprimoramento Vamos Vamos Para o primeiro chefe Você precisa Daquele cristal Quando atira Com a espada Quando acerta Com a espada Carrega É muito bruto O bagulho é muito bruto Mais um ídolo Da resolução Metal de sangue Beleza Colocado o item Agora Só destruição É muito bom Valkyries É muito bom Acessar o equipamento Oh Precisa de seis agora Só tem dois Não sei se a gente joga Mais um pouquinho É Acho que agora É chefe Escolhem sua renta Ficaram felizes Semana Você é a minha coleção A música É que é E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Vamos lá. Derrotado, eu acho, tomada. Vai embora o seu bicho. O que temos aqui? É o Hammer. Esparam uma rajada de curta. Alcança imensamente perigoso. Que legal. Para a selva de pesadelos. Ecodomo. Agora eu entendi qual é a do alterar. Muito bom, hein? Bom. A gente vai encerrando por aqui a gameplay. Bem interessante esse jogo. É uma música muito boa. A dificuldade é enorme. Os gráficos são estranhos. Mas é muito divertido. Fica assim então pessoal. Gostou? Deixa o like. Se inscreva no canal. A gente joga Metroidvania e jogos indie. Deixe um comentário para a gente. Se você que gosta de estar lendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. De uma amizade. Tchau. Tchau.